Olá, bem-vindos ao Olhar Digital, bem-vindos a Las Vegas. Pelo quinto ano consecutivo, estamos por aqui para cobrir a CES, a maior feira de tecnologia do planeta. Como sempre, milhares de visitantes, milhares de expositores e milhares de ideias que prometem transformar a vida de todos nós. E o evento deste ano foi o maior de todos. Pelo menos em número de visitantes, mais de 160 mil pessoas passaram pelo Centro de Convenções de Las Vegas e também por alguns dos hotéis da cidade, que abriram espaço para novos produtos e novas empresas durante os quatro dias de feira. São literalmente milhões de produtos e de serviços expostos ao mundo. Com tamanha diversidade, é praticamente impossível definir um destaque em um evento como esse. Mas se tivéssemos que escolher um tema, a CES 2015 será lembrada pela chegada definitiva da internet das coisas. O novo conceito que promete conectar tudo e todos na face do planeta foi destaque entre os grandes fabricantes e também entre os pequenos exibidores. Mas é claro que categorias, digamos, mais tradicionais, também marcaram presença. No território das TVs, a expressão da vez foi 4K. Passeando pelos corredores, a sensação é, se você tem um aparelho Full HD, então ele já está velho. A outra definição já se tornou comum. A computação de vestir também inundou os corredores, com uma infinidade de pequenos aparelhos que fazem basicamente o mesmo. Medir seus sinais vitais e tentar se integrar com o seu smartphone. No reino sobre rodas, muita coisa bacana. Se os carros autônomos ainda não vão invadir as ruas, muitas das novidades que eles trarão já estarão a bordo nos modelos que saem de fábrica ainda esse ano. E a cozinha de casa, é claro, não podia ficar de fora. Fogões inteligentes, lavadoras multitarefa, geladeiras conectadas. O que antes era futuro, já se tornou rotina. Tem até panela que mexe a colher sozinha. Quando o assunto é tecnologia, o que acontece em Las Vegas nunca fica apenas em Las Vegas. O Olhar Digital CES 2015 está começando. Durante quatro dias, o mundo da tecnologia tem um endereço certo. Las Vegas, Nevada. Ainda que grandes empresas norte-americanas tenham deixado de participar da feira nos últimos anos, seus representantes estão por aqui, de olho nas novidades e nas tendências que chegam de todos os lados, especialmente do Oriente. É uma verdadeira legião estrangeira em que cada vez mais os orientais dominam a cena. Dos mais de 3.600 expositores, a maior parte vem do Oriente, com presença forte, é claro, das empresas chinesas. Nessa época do ano, elas tomam de assalto Las Vegas, mostrando seus produtos e ideias, na expectativa de ganhar visibilidade e, quem sabe, vendas no mercado norte-americano e mundial. Ao longo dos quatro dias de feira, mais de 20 mil produtos foram anunciados. O detalhe é que a CES é uma feira voltada para a tecnologia para o consumidor final, nada de pesquisa básica. Aqui, quase tudo está pronto para chegar às prateleiras das lojas. Mas, ainda assim, esse não é um evento aberto ao público em geral. Apenas exibidores, compradores, observadores e imprensa têm acesso às áreas da feira. E esse batalhão de gente chega a mais de 160 mil visitantes ao longo de quatro dias. Las Vegas é uma cidade que vive de jogo, mas que, principalmente, vive de eventos. Este é o maior de todos. Durante todos os dias da festa de tecnologia, a cidade recebe lotação máxima. Os corredores do centro de convenções da cidade, onde a parte principal da CES se reúne, dão a ideia da quantidade de pessoas que passam por aqui, atrás das novidades digitais. Esse ano, a exposição se espalhou ainda mais e ocupou também áreas de vários hotéis da cidade. Nos pequenos estandes estão, principalmente, gadgets inteligentes. Relógios, pulseiras, anéis e o que mais você imaginar que possa receber um chip e se conectar à internet. A tal da computação de vestir invadiu a CES deste ano, prometendo medir todos os seus sinais vitais, conectá-los ao smartphone e armazená-los em algum servidor na web. Mas, é claro, há espaço também para as grandes marcas. Convivem lado a lado nomes rivais, como Samsung e LG, Panasonic e Sony. Aliás, até pela distribuição dos estandes no pavilhão, dá para ter uma ideia do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Pegue esse exemplo. Em anos anteriores, o estande da Qualcomm ficava em uma área menos nobre do pavilhão. Agora, como a empresa fabrica a maior parte dos chips que controlam os smartphones do planeta, veja onde ele veio parar. Ao lado da Intel, num dos pontos mais centrais da feira. É o novo momento da indústria de tecnologia com a explosão da computação móvel, simbolizada pela Qualcomm. E com a luta de marcas mais antigas, como a Intel, que ainda não conseguiu um lugar ao sol nesse mercado. Disputas e números à parte, o que interessa mesmo são as tendências e os produtos que vão sair daqui e mudar nossas rotinas. E nós gastamos a sola do sapato por aqui para reunir as principais novidades da CES 2015 para você. Vamos a elas! Os carros autônomos vão dominar as ruas, mas não tão já. Porém, boa parte da tecnologia que está sendo criada para que ele se torne em realidade começa a surgir aqui e ali em alguns modelos que saem de fábrica agora. São novas soluções de segurança, entretenimento e, é claro, conexão a bordo. Muitos passos rumo aos carros autônomos. Tudo bem, é verdade que ainda vai levar algum tempo para vermos carros sozinhos, sem motoristas, transitando pelas ruas. Mas, de qualquer forma, a CES deste ano foi uma grande vitrine para o que podemos definir como o futuro dos carros conectados. Diversas funções que vão permitir que os carros autônomos se tornem realidade já estão presentes em alguns modelos. E a gente conferiu algumas delas bem de pertinho. A BMW foi uma das marcas que apresentou seus avanços nas pesquisas rumo aos carros autônomos. Os alemães mostraram um novo sistema para estacionamento através de um relógio inteligente. Equipado com quatro scanners a laser, o modelo 100% elétrico I3 é capaz de mapear e identificar obstáculos dentro de um ambiente fechado ou em um caminho controlado. Este mesmo sistema é capaz de frear e parar totalmente o veículo em caso de emergência. As informações obtidas pelos scanners são processadas por algoritmos complexos em frações de segundo e permitem a navegação independente do carro até seu dono, que o chama através de um aplicativo no smartwatch. Nós desenvolvemos essa tecnologia visando os carros que possam dirigir e estacionar sozinhos com segurança. Esta unidade de processamento é o computador que vai equipar os carros conectados e autônomos da alemã Audi muito em breve. Embarcados no veículo, scanners a laser, câmeras de vídeo e radares ultrassônicos são todos controlados por esta central. A Audi também já está incorporando em alguns modelos prestes a chegar ao mercado duas funções interessantes que se baseiam nessas tecnologias. A primeira ajuda o motorista a encontrar uma vaga e permite que ele estacione o carro mesmo já fora do automóvel através de um app no smartphone. Ainda mais interessante é a assistência de condução em trânsito. Programados previamente, os sensores controlam 100% do carro sem a necessidade de intervenção do motorista. A única coisa com a qual você deve se preocupar é não dormir no volante. O motorista precisa estar acordado para administrar todas as situações. Se o sistema não puder mais controlar o carro, você tem que assumir a responsabilidade. A Mercedes-Benz foi um pouco mais futurista do que suas concorrentes e trouxe um protótipo de um veículo autônomo para o centro de convenções de Las Vegas. O modelo também traz embarcados uma série de sensores, radares e câmeras para monitorar tudo o que acontece do lado de fora. Nesse simulador, dava para experimentar as ações do carro conectado. Veja como ele evita acidentes ao reconhecer qualquer falha do motorista. Mas não foram só os alemães que trouxeram novidades automotivas para Las Vegas. A Hyundai anunciou uma expansão do sistema Blue Link que conecta carros e dispositivos móveis. Ele agora também interage com vestíveis, no caso, relógios inteligentes. Com o novo aplicativo, dá para controlar algumas funções do carro diretamente do relógio. É possível, por exemplo, ligar o carro com um simples comando de voz. O que antes era só coisa de filme de ficção científica ou dos carros do Batman, finalmente se tornou realidade. Com o mesmo aplicativo, o motorista ainda pode travar e destravar portas, piscar os faróis e até buzinar. O aplicativo se conecta ao carro através do Bluetooth ou ainda por meio da internet. Outra novidade interessante apresentada pelas montadoras são os novos painéis e centrais multimídia. A boa notícia é que não importa o sistema operacional do seu smartphone, Android ou iOS. A integração é sempre completa e permite que diversos aplicativos sejam utilizados dentro do veículo. Ah, os painéis dos carros também mudaram bastante. Esqueça os modelos relógio ou até mesmo os digitais mais modernos que conhecemos atualmente. Os novos modelos apresentados na CES são telas totalmente customizáveis que podem exibir uma infinidade de informações, inclusive o sistema de navegação via GPS. Além das montadoras, a NVIDIA fez um grande anúncio nesta edição da CES e, pelo jeito, entrou de cabeça no setor automotivo. Aqui em Las Vegas, eles apresentaram o processador Tegra X1, que promete equipar carros conectados e autônomos de diversas marcas. Para mostrar a capacidade computacional do novo SuperChip, que tem capacidade de processamento superior a 1 Teraflop, a empresa mostrou, além de sistemas de entretenimento e painéis que mais parecem videogames, duas novas tecnologias para carros autônomos. O primeiro sistema, PX, é uma plataforma de piloto automático capaz de gravar e digitalizar dezenas de imagens por segundo, usando até 12 câmeras e sensores ao redor do veículo para identificar outros carros e objetos nas ruas, inclusive pedestres. A tecnologia permite que um carro encontre uma vaga e estacione sozinho, sem a intervenção humana, e ainda retorne para buscar seu motorista quando solicitado a partir de um smartphone. O aprendizado do sistema é um ponto importante. Não basta apenas colocá-lo no carro. Os registros são enviados para a nuvem, analisados e depois integrados ao carro com atualizações de software que melhoram o veículo. A plataforma CX, que também utiliza o chip Degra X1, combina hardware e software para criar gráficos impressionantes, com a capacidade de criar mapas de navegação em tempo real em 3D e muito entretenimento e informação a bordo. Como comentamos há pouco, os painéis dos carros não serão mais os mesmos. Dá só uma olhada. As duas plataformas estarão disponíveis a partir do segundo trimestre de 2015, mas aqui na CES ficou provado. Quando menos esperamos, teremos carros sem motoristas, menos acidentes, muito mais informação e entretenimento em um trânsito 100% conectado. Vamos torcer para que esse futuro chegue em alta velocidade, né? Se depender do que nós vimos aqui na CES desse ano, se a sua TV for Full HD, ela já está velha. Depois do intervalo, você vai entender por quê. O Olhar Digital Especial CES 2015 volta já! Há alguns anos, todos nós percebemos que os nossos velhos televisores estavam realmente velhos. As TVs Full HD trouxeram imagens muito mais nítidas para as nossas salas. Mas agora, acredite, elas já estão sendo aposentadas. Não conseguimos encontrar nenhum aparelho Full HD em Las Vegas esse ano. A bola da vez é o 4K em diversas tecnologias. Curvas planas ou flexíveis, médias ou enormes, praticamente todas conectadas à ultradefinição, virou padrão nas TVs apresentadas aqui em Las Vegas este ano. Arriscaremos até dizer que em 2015 o 4K vai superar o Full HD. Se não ainda entre os consumidores, é entre as fabricantes. As principais marcas trouxeram novidade para a CES. LG, Panasonic, Samsung, Sharp e Sony entraram de cabeça no 4K Ultra HD. A LG apresentou sete novos modelos da sua nova série. A fabricante foi a que mais apostou na tecnologia OLED como o futuro das TVs. Comparado ao LCD, o contraste do OLED é muito superior e o preto é realmente preto. São diversas opções de modelos, curvos e planos a partir de 55 polegadas com definição impressionante. A top de linha é esta com tela curva de 77 polegadas. Todos os modelos trazem embarcado o novo sistema operacional WebOS 2.0. A rival Samsung impressionou com este modelo flexível de 105 polegadas. A marca classificou seus modelos de S Ultra HD, embora ainda não esteja definido o que é este S. Mas os coreanos dizem que seus aparelhos são mais brilhantes do que os outros modelos 4K. Sinceramente, é difícil perceber essas diferenças. Sharp, Sony e Panasonic também colocaram suas fichas na ultra-definição. A Sharp destacou sua tecnologia exclusiva de divisão de pixels, que segundo eles, já supera o tradicional 4K. A Sony mostrou a TV LCD 4K mais fina do mundo, com menos de 5 milímetros de espessura. Mas o que chamou a atenção na marca japonesa foi o modelo HDR. Similar às fotos, a TV HDR oferece um brilho melhor, balanceado, tanto em áreas de baixa luz, quanto nas mais brilhantes. Aliás, a LG também trouxe um protótipo OLED HDR de 65 polegadas. A verdade é que a qualidade de todas as marcas, inclusive as chinesas mais desconhecidas, surpreendem qualquer um acostumado apenas com o nosso Full HD de cada dia. Nós vimos também alguns modelos 8K nos principais estandes, mas talvez aumentar ainda mais a resolução não seja a próxima revolução das TVs. Além do OLED, alguns modelos apresentados na feira já trazem uma camada de ponto quântico. Nas telas de LCD, os Quantum Dots podem melhorar em até 30% as cores que a tela pode exibir. Importante é ressaltar que o ponto quântico é apenas uma melhoria, não uma nova categoria, como é o caso das telas OLED. A Sony introduziu modelos top de linha com os Quantum Dots já há dois anos, mas agora Samsung, LG e Panasonic também aderiram à tecnologia. Outra novidade em torno do Ultra HD é que as gigantes LG, Samsung e Panasonic fizeram parcerias com provedores de conteúdo como Netflix, Estúdios Disney e 20th Century Fox para definir padrões para o conteúdo 4K. Juntas, essas empresas anunciaram a aliança UHD, que promete inovar e melhorar as tecnologias de vídeo 4K, introduzindo resoluções ainda maiores, HDR, cores mais imersivas e até áudio 3D. Tão interessante quanto a aliança, é saber que o 4K já começou a ser transmitido via streaming por alguns parceiros como Netflix, YouTube e Amazon. Curioso é que a própria CES, que foi berço das TVs 3D em 2013, agora em 2015, praticamente abandonou a tecnologia. Fora este protótipo 8K de 110 polegadas, sem a necessidade de óculos, apresentado pela Samsung, quase não encontramos modelos 3D por aqui. Nossa impressão é que o 3D está realmente morto no mercado de TVs. Apesar do premeditado fim dos aparelhos Full HD, claro, como toda nova tecnologia, os modelos 4K ainda são extremamente caros. E, principalmente no Brasil, ainda temos pouquíssimo conteúdo em Ultra HD. Ou seja, se for trocar de TV, continue pensando nos modelos Full HD, mas saiba que eles estão com os dias contados. Eletrodomésticos inteligentes não são exatamente uma novidade. Já há algum tempo se fala em geladeiras e fogões conectados. Mas algumas das novidades apresentadas aqui este ano chamaram a atenção pela inovação. Teve espaço até para um fogão que mexe as colheres das panelas sozinho. Quer uma má notícia? Sim, você vai ter de configurar sua próxima geladeira e terá que conectá-la com a rede Wi-Fi da sua casa, com seu roteador sem fios, do mesmo jeito que você teve que fazer isso com seu último computador. A tendência de aparelhos conectados chegou de vez à cozinha e é irreversível. Quer dizer, pelo menos se você quiser usar todos os recursos que essa nova leva de eletrodomésticos tem a oferecer. E a conexão chegou até mesmo à lavanderia. Veja o exemplo dessas lavadoras e secadoras. Elas se conectam via Wi-Fi e da tela do smartphone de qualquer lugar do mundo, você pode controlar a vida das suas peças de roupa. Todas as funções estão aqui. Pode ser muito útil para quem mora sozinho ou para quem tem obsessão por controle. A mesma lógica vale para os fogões e para as geladeiras. Nesse último caso, parece ser mais útil, já que esses modelos conseguem ajudar a saber o que tem em casa para o jantar. Com essa informação em mãos, fica mais fácil controlar os estoques de alimentos e bebidas. Uma coisa parece certa. Os fogões do futuro, que aliás já estão nas lojas dos Estados Unidos, vão abrir mão do fogo. É, a tecnologia, inclusive, não é nova não. Trata-se do fogão por indução eletromagnética. Embaixo dessas bonitas superfícies pretas, há um tipo de mola pela qual passa a corrente elétrica. Quando você coloca uma panela de vidro ou de metal, pode ser inox, ferro ou alumínio, sobre a superfície, o fundo da panela oferece resistência à passagem da eletricidade, o que gera calor. É muito mais rápido e eficiente que aquecer usando fogo. Além de, cá entre nós, resultar em fogões mais bonitos. Aqui, por exemplo, a superfície de indução é livre. O demonstrador pode colocar a panela em qualquer lugar da superfície para que ela funcione. E como estamos falando de uma corrente elétrica, veja o que ela é capaz de criar. Uma panela que, sozinha, mexe a colher. Agora, chega de perder o ponto do risoto ou do molho. A panela autônoma ainda é protótipo, mas no meio de tanto eletrodoméstico conectado e inteligente, foi uma ideia relativamente simples que ganhou um dos prêmios de inovação da feira esse ano. Esse fogão tem dois formas. Até aí, nada de novo. O bacana mesmo é a porta. Com um toque, você abre apenas o forno de cima. Ou, se preferir, o forno inteiro para o dia de assado para a família. Uma sacada de design ajudando uma velha tecnologia. O mais legal dessa sessão de eletrodomésticos da CES é que praticamente tudo que foi exibido aqui já está chegando às lojas nos próximos meses. Pena que estamos falando das lojas norte-americanas, né? Mas com um pouco de fé e alguns reais na carteira, daqui a pouco, eles começam a desembarcar também nas casas brasileiras. A casa do futuro, conectada e mais inteligente, já chegou. Depois do intervalo, você vai entender por que a internet das coisas talvez seja a marca da CES 2015. O conceito esteve por todos os lados e promete se espalhar rapidamente. O Olhar Digital Especial CES 2015 volta já! Internet das Coisas O conceito esteve por todos os lados na CES 2015. O dia em que todos os aparelhos estarão conectados e conversando entre si ainda não chegou. Mas vários exemplos desse futuro deram as caras por aqui. Veja o que nos espera! Desta vez, não foram as TVs Ultra HD, nem os carros conectados e semi-autônomos. Muito menos os smartphones ou vestíveis. O principal assunto que dominou a CES 2015 foi a tão promissora Internet das Coisas. Afinal, a gente já fala dela há bastante tempo, né? Parece que chegou a hora. Mais de 900 expositores, inclusive as gigantes LG, Samsung e Qualcomm, aproveitaram o principal evento de tecnologia do ano para discutir e apresentar plataformas, conceitos e produtos que vão, de uma vez por todas, permitir que praticamente tudo ao nosso redor esteja online, conectado. Nos concorridos estandes, pudemos ter uma prévia de como nossa vida vai se tornar ainda mais conectada daqui em diante. Uma série de aparelhos e sensores poderá ser controlada através dos nossos aplicativos móveis em tablets, smartphones e, claro, agora também nos smartwatches. É interessante imaginar que poderemos controlar tudo à distância. Eletrodomésticos, iluminação, fechaduras, cafeteiras, inclusive nosso próprio carro. Nesse ambiente simulado pela Samsung, ao acordar e dar um breve comando de voz, bom dia ao smartwatch, o quarto abre as cortinas lentamente, apaga o abajur e a cafeteira prepara o café. Todos os equipamentos conectados entre si. A LG também aprimorou sua plataforma que conecta os eletrodomésticos da marca. Através dele é possível comandar o aspirador de pó, geladeira, máquina de lavar, tudo à distância com mensagens e textos simples. O que parecia coisa de maluco se tornou realidade, olha só. Conversar com seus eletrodomésticos. É? A grande aposta é que a internet das coisas tem o potencial de transformar nossa sociedade e, principalmente, o modo como vivemos. É nisso mesmo que a indústria da tecnologia vai apostar cada vez mais daqui pra frente. Mas, por enquanto, a discussão de tudo conectado é mais interessante do que a prática em si. Afinal, um dos maiores problemas dos aparelhos conectados é que nem todos conversam entre si, uma vez que são desenvolvidos por empresas diferentes. Por outro lado, já existe uma iniciativa de criar uma aliança para definir um protocolo único no qual os equipamentos vão poder interagir uns com os outros, independente da marca. Agora é pra valer, hein? Prepare-se para viver em um mundo muito mais conectado e ter controle sobre tudo o que você imagina. Ou quase tudo. É, é um futuro promissor. O maior evento de tecnologia do mundo terminou aqui em Las Vegas. Mas, no Olhar Digital, você acompanha dia a dia como a tecnologia transforma nossas vidas. Entre para a nossa comunidade e sinta-se em casa na era digital. Semana que vem tem mais Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho